Olá galera, tudo bom? Eu recebi alguns pedidos para fazer um tutorial de como abrir o pavote de bolacha recheada. Bolacha recheada, ou biscoito, dependendo da região que você quiser chamar de biscoito, problema seu. Hoje em dia está vindo assim, bolacha recheada. Então, tem bastante pessoas que estão sentindo muita dificuldade para abrir, por isso que eu recebi bastante pedido. Então, o que você pode fazer? Tem essa intersecção aqui, você pode puxar ela aqui, até ele ficar com três pontas, e aí você abre. Aí, se você quiser, você pode ir puxando aqui, não vou puxar agora, porque não é que nem essa bolacha agora. Aí você pode puxar ela aqui e rasgar para abrir e tirar a sua bolacha, porque é algo que eu fiz. E aí, tem a clássica bolacha creme cráter, a bolacha de sal, tem a bolacha gosto também. O que você pode fazer para abrir essa dediqueira é mais complicada, então, se você quiser, fica a bolacha. Aí é só comer a tua bolacha, olha aí.